Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Jess Salt Steam and Thunder, um jogo indie produzido pela Metamorphoses Games, um jogo 2D de ação Metroidvania que está com um aspecto muito interessante. Eu estive a jogar uns minutinhos só para experimentar como é que era. Eu até, aliás, vou começar tudo novo. Vimos desde o início. Portanto, um jogo que tem um aspecto steampunk com uns gráficos muito psicosizados, portanto, se você não quer ver o split em seu mundo, você se perguntou? Vamos carregar aqui no topo para continuar. Não sei se o que se chama. The Calamity. The Calamity tore open a rift in the earth, a gate in the abyss, a dark twisted realm. Ok. Para variar, demónios demónios que invadiram a terra e levaram quase à extensão de humanidade. Onde é que a gente já viu isso? Our Darkest Tower reached in the abyss behind the gate to stole the power of the abyss for example. Ok? Vamos começar a fazer armas com isto tudo. Com este poder. O poder do ferro de soldar, como vimos ali naquela imagem. Ok, as armadoras enredaram assim este poder do abismo. são estas armadoras cheias de vapor, não é? Steampunk. Então. Portanto, demasiado poder. Houve muita gente corrompida pelo poder. Talvez as armadoras, é isso? portanto, só uma. The Arcanite glad and red did chrome killing his humanity invested the betrayal is corrupted Britain. Ok. Portanto, temos aqui quem se revoltasse. Mundo em ruínas. Humanidade está numa última citadela. que chama-se Canon de Steam City. Cá está. The Arcanite can forever building the mark of the armor. The Arcanites for vengeance. Ok. As forças maléficas há nem regressar para se vingarem. Temos aqui um grupo de heróis vanguard. Ok, os heróis vanguard. Certo. Temos aqui quatro personagens para os vistos. excelente banda sonora. Já viram uma música épica por trás? Sim senhor. Excelente trabalho da Metamorphosis Games. Ok. Como podem ver este estilo pixel art. Eu pessoalmente não sou o maior fã deste estilo. Eu gosto de um aspecto mais cartoon mas mais detalhado. Estão a ver? E acho que ficava muito bem neste ambiente. Mas pronto. nestes jogos o mais importante até passa pela jogabilidade e é isso é que vamos testar aqui. Ok. Aqui a história se passa assim com estes diálogos alternados. siga. Bem o estúdio meteu a carne toda no assadono que diz respeito à música e está com uma banda sonora brutalíssima e o ambiente geral só aí. éramos nós estamos aqui escondidos não é? Pois claro nossa personagem Aletia ela queria se infiltrar aqui nesta fortaleza vamos embora então com hologramas e tudo grande mundo steampunk ok fechados fechados não journal temos aqui o mapa mapa assim básico tipo droidvania journal status habilidades da personagem e temos upgrades ok para já personagem responde estupidamente bem e o o swing isto é que é um chicote é uma espada lá está é uma espada é uma um cotelo ok relarem para aquele lado hum gosto do impacto da arma foi? opa fácil não é? aqui o tutorialzinho isto estás logo acho que ele pop from the inside had some way around to charge through já percebi ah é? só há para falar ele está sempre para cima ah precisamos de arranjar uma forma de um item qualquer para lhe dar energia ou para retirar energia oi tutorialzinhos com uma imagenzinha gosto muito simples não é intrusivo oi subimos o nível os personagens também já são os inimigos já são nível 2 também malta para os amantes do Metroid venia está aqui um jogo que me parece bastante válido ok tenho ouvido falar muito bem deste jogo então andas pela pela ventilação Bram todas as personagens tem-se aquele aspecto esterotipizado de steampunk sabe onde é que este jogo corre muito bem deve ser muito divertido de jogar é nas Steam Deck da vida nos portátiles que agora temos este tipo de jogos em que o ecrã sempre mais pequeno não se nota os pixels reparem que eu estou a jogar no monitor 4K a resolução está a 1080p para efeitos deste vídeo e notem obviamente os pixels não é que nem pequenininho isto parece muito mais tenho a certeza portanto se estiverem a ver este vídeo também em janela pequena vão ver que o jogo tem muito bom aspecto então apanhamos um consumível ok então agora já podemos usar então não é ok temos disparos à distância que se gasta provavelmente as munições o jogo não se faz rogado como é que é este combo não entendi o que ele quer que a gente faça aqui ah ok um disparo um tchau tchau ah ah está genial estes historiões não há cá conversa para ninguém estamos com zero balas no cartucho ao matarmos o inimigo melee carrega uma bala parece isso não parece agora não sei ver se há lá em cima estão a ver aquele um temos uma bala portanto podem disparar à vontade mas tem que combinar com com melee querem ver eu ficar com duas balas oi ou é o máximo uma ok não me não me carregou mais que uma se calhar é neste momento oi eu enganei-me fiquei sem balas ah vai enchendo não é não é um inimigo já percebi não é um inimigo recupera a bala vai enchendo é a barrazinha da bala portanto se eu disparar não vou arriscar posso estar a dizer a geneira mas pois não tenho armas calma uma pessoa joga melhor quanto a açor não sei por que razão mas ele não se consegue baixar para disparar não é nível 4 estes inimigos eu mesmo aqui ia meter com eles e estou a açor portanto vou morrer em breve oi um portal ok há piadinhas e tudo obviamente estamos a aprender ainda estes mecanicazinhos os portais o que é que será este portal para regressar oi não sei se confiaria nesta tecnologia de eletricidade vou reparar nem ela sabe ir cala bem este ambiente sonoro está a qualquer coisa eu estou a açor não sei por que peraí ahá eu tinha ali uma uma poção tomeia é pá mesmo estes gráficos estão excelentes vincennes ui que armadura é aquela oh ele derreteu também quero por mim viram derreteu os monstros pois betrayer será oh não sei o que é que aconteceu mas fomos ter um sítio onde está lá o betrayer só sei que eu quero aquela armadura golden armor criaturas arriba não sei quem era ele mas tinha aspecto sempre poderoso já nos vinha a atacar a nós se nós não tivéssemos sido se não tivéssemos puxado dali daquele mundo para aqui ok temos então um jornal ao início todas estas mecânicas a serem-nos assim obviamente eu para manter aqui alguma fluidez no vídeo não posso estar a olhar para tudo como deveria já sabem como é que isto funciona upgrade stab vamos fazer upgrades e charfe talentos ok action points there might be a fight line do the world ok sei lá vamos começar lá por cima ok o aumento de health parece bem ele meteu por nós ok stronger pronto tivemos a querer um upgrade muito bom espero malta tenho atenção está no estimativo a ver o jogo está super barato eu acho que este custa 12 dólares uma coisa assim muito barato está aquilo que eu tenho ouvido falar dele muito bem pelo que eu tenho aqui visto neste início de aventura obviamente isto não é uma review mas gameplay estas primeiras impressões destes primeiros jogos são sempre a pessoa consegue logo ver se o jogo tem potencial ou não pela jogabilidade é fácil do jogo se mostrar logo de início de agarrar o jogador acho que é isso que se pretende porque são jogos normalmente Metroidvania são jogos longos são jogos que se nos estiverem a adiar a diversão estão a ver a enganhar ao início claro que estamos aqui a levar com tutoriais muitos diálogos mas também importa ver que o estúdio está-nos a tentar contar uma história portanto obviamente com os recursos que tem estas pequenas sequências de diálogos mas reparem que isto é do melhor ainda nem sequer vi nenhuma habilidade especial da personagem mas pronto siga para ver se matamos aqui mais alguns inimigos e tu és mau ok não falaste é um soldner ok bounty board ok temos aqui missões de bounties ok fixe contratos para o pessoal que gosta de kill death ok são missões típicas de mata x de amigos ok fixe só aqui consultar o mapa ok temos as áreas interligadas não é aquele metroid verem que andamos a pintar já vemos aqueles quadradinhos na entradas e saídas monty bar chop player estamos ali ok não há pio para baixo vou continuar em frente não há pio para cima oi está ali um cão um corgi não tem duplo salto eu assumo sempre que as jogos têm duplo salto não sei por que razão se calhar porque muitos ganham duplo salto mas se eu tomar o prince of persia por exemplo é um upgrade tem que dar uma grande volta pelos vistos danos críticos bem os inimigos de nível 4 mas começa quando começarem a bombar fácil ideia o que isto a funcionar foi não não sei para o que é que serve lá está mais uma cena de troidevenia eu já percebi mas não consigo perceber o que é que é para apanhar bom temos aqui o senhor mecânico é um soldier sem armadura é isso? ok vamos fazer um pegueiro da minha arma oh balas eletrificadas será que é isto que vamos usar ali naquelas máquinas? baixo claro tesla bullets bem me parecia ok pau é assim que funciona ah ficou tordoado ok já percebi que estes tipos e agora não tenho balas e agora? já para trás eles recuperam cada mais difícil ok recuperamos uma bala como eu disse oi ok poupado nas medições claro sou muito poupadinho o que é isto? cristais não sei o que é que querem dizer mas não dá para saltar carne oi oi bolas oi 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 que eu vou morrer ok ok bem eu quando ele começa a fazer aquela estes são fáceis basta baixar aqui um bocadinho é pá isto está muito bom o impacto da arma ah não fez nada ok opa isto não convém ir à maluca é lá está uma pessoa quando está com medo ok dá para ela manter-se agachada quando ok o que é isto? ah atalhos bem-vindo aos jogos de metroid de venda em malta deixa-me aqui ver pois 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 podia ter uma corzinha para os cenários que já visitámos essas coisas pronto são detalhes ok vamos a ganhar o cão não é? supostamente faz o atalho vamos lá ver se está ali o cãozinho outra vez então estás perdido? não vés connosco? ok fica aí então bom só ver aqui mais um ou outro quadro malta e ficamos por aqui neste showcase deste Gelsat Steem and Cinder eu estou vazio tenho que jogar com muito cuidado agora não sei o que é danos críticos não sei o que é que acontece quando dá game over onde é que é o checkpoint e essas coisas opa isto vai ser complicado ok o gajo está simplesmente quietinho a dar shield dá aquele então já foste assim é fácil não é? ok vai se lhe apanhar o jeito pois eu devia me aproximar assim regular ok cristais outra vez obviamente é mais uma habilidade o que é isto? isto tem a bala para nada serviu para nada isto e agora? card ok slots shit eu recuperei energia toda terá sido ali nas máquinas estou a perceber estou quando temos muita energia a gente vai com uma focanguice toda é impressionante o meu mate estomido como quem diz temos muita energia quando não temos estamos a soro ui os sentidos apuram-se todos painel ainda que é esse lado pois não posso entrar shit o que é isto? leather breath será um acessório para equipar ok isto quer dizer que posso fazer upgrades increase gain damage increase blade damage vamos para blade damage ok fixe ok ok ainda temos esta manobra para baixo com isso bom malto eu já disse que era íamos ver mais um quadro ou dois mas isto realmente está um excelente vício isto está muito giro o jogo está muito engraçado olhem só para isto temos aqui este senhor não podes comer descansidinho pá sempre isto nos gotes coloca um acorde ok não sei o que é que ele quer mas parece-me que sim eu tenho dois drops falar com ele e malta boa deixa para ficarmos por aqui neste vídeo já está um bocadinho grande mas gostei bastante deste Jessal Steam and Cinder Metroidvania típico combate com um bom impacto das armas é das coisas que o mais gosto é que um destes jogos 2D se sente que damos um bom swing com a arma e atingimos inimigos e este jogo faz isso muito bem obviamente tem esta história toda de steampunk contra os demónios um misterioso homem da amadura dourada supostamente é um rebelde temos então estes elementos de RPG vamos melhorando as armas capacidade de crit eu gosto muito de jogos quando tenho crit gosto de apostar nessa nessa habilidade enfim mapa computation 5,9% uma estatística engraçada havia dois minutos de tempo foi basicamente aquilo que jogámos até agora digam nos comentários o que é que vocês acharam deste Geltas já assalto como quiserem dizer semi-sender digam nos comentários deixem um like para este vídeo e vemos no próximo vídeo grande abraço Tchau Tchau Amém.